E aí galera, bora pra mais uma caçadinha? Bom, agora eu vim mostrar pra vocês Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Eu deixei a tocaia aqui, ó Deixei ela armada aqui, nesse lugar aqui Que tem muita perdiz e codorniz Aí eu joguei esses galhos aqui agora Esses galhos foi até agora, onde eu deixei só montado aqui Que eu tava meio com pressa Aí, eu joguei esses galhos aqui Por fora aqui, só pra dar uma disfarçadinha Eu quero ver se ela funciona mesmo Desse jeito Aí agora eu vou entrar lá pra dentro e mostrar a carabina E o chumbinho que eu trouxe pra vocês, beleza? Só mostrando ela aqui por fora E vamos pra uma caixa de chamar e ver se as perdidas aparecem Bom galera, eu já tô aqui dentro da tocaia Ela é até espaçosa, dá um espacinho bem bom Aí ó, janelinha daqui Janelinha daqui Daqui E atrás de mim também tem uma Se vir alguma coisa por trás ali, né? Bom, tá aí Agora eu vou esperar que parece que tem umas cantando aqui perto Umas perdidas Eu vou começar a chamar elas E vamos ver o que é que dá, né? A carabina É a bima, 336 O chumbinho que eu vou usar vai ser esse aqui O Hunter Hunter da Gamo Chumbinho que agrupou muito bem nela Uma coisa eu tenho que falar É bem quente aqui dentro Tem pouco prazo que eu tô aqui E é bem quente Mas Vamos ver o que é que dá, né? Começa aí Porque se tiver alguma coisa eu volto e mostro pra vocês E aí E aí E aí Obrigado. 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 Galera, como vocês podem ver, tem demais. Eu abati um perdigão. Eu pensei que eu tinha errado o disparo, mas depois foi cair um pouco pra frente. E tem outra pouco pra frente ali, só que é uma codurniz. Que tem demais, mas demais mesmo. As cantam, mas que cantam. Pouco prazo elas vêm na caixinha. Top, top demais. Um perdigão já tá ali. E agora, uma perdigas, né? E tem uma codurniz ali na frente ali, ó. Até, olha lá. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Acho que não tá dando pra ver não, mas é que tá uns 70 metros. Ela tá empinadinha. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Olha aí, ela. Tá uns 70, não. Tá uns 50 daí. Eu vou conferir depois, hein, no Rádio Filch aqui. E olha pra vocês. Vou ver se eu pego mais aquela, ó. Eu vou conferir, ó. Tchau, tchau. 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 E é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.